Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é quarta-feira, dia 15 de junho. Que o Senhor te abençoe e te ilumine. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso é de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor te abençoe e te ilumine. Meu irmão, minha irmã, viveremos eternamente na busca pela melhora constante dos sentimentos. E não haverá um dia sequer que não terá o chamado do alto para rever nossas ações. Mas quando essa modificação chega, A paz invade o coração e a grandeza de pequenos gestos de amor se expande aos que ainda não conseguiram chegar. Essa é a maravilha da vida. Uma busca incessante e diária para transformar o mal e revitalizar o bem sempre. Que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Deus de bondade e de amor. Abençoe-te, meu irmão e minha irmã, que reza comigo. Dê saúde e paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Que Deus rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger. Ao seu lado para te acompanhar. Acima para te iluminar. Dentro do seu coração para te santificar. E a sua frente para te guiar. Que desse a benção de Deus todo amoroso sobre a sua vida. Por intercessão de Nossa Senhora da Saúde. A benção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe, te ilumine e tenha um excelente dia.